Você sabe quando uma opção está barata ou quando uma opção está cara? Você já ouviu falar sobre o conceito de volatilidade implícita? Bom, volatilidade implícita é um dos conceitos mais importantes para você saber no mercado de opções. Pega o marca-texco! Principalmente porque cada tipo de estratégia vai depender se a volatilidade implícita está alta ou se está baixa, porque ela é que mede o real valor de uma opção, se uma opção está cara ou se uma opção está barata. Então vamos falar sobre isso aqui, desvendar o que é a tal da volatilidade implícita. Seja muito bem-vindo ao canal da Invius. E antes de mais nada, deixe o seu joinha aí para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Sempre que os novos vídeos forem para o ar, você estará recebendo aí em primeira mão. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre volatilidade implícita. Quando entrei no mercado de opções, lá em 2012, eu nem sequer sabia que existia volatilidade implícita. Não sabia se uma opção estava cara, se uma opção estava barata. Então já cometi muito erro de comprar uma opção que estava caríssima com a volatilidade implícita lá nas alturas. E aí aquela volatilidade caía, a opção secava e eu acabava perdendo dinheiro. E eu vi várias pessoas fazendo isso também, né? Eu me lembro muito bem no Corona Crash em 2020, que o mercado despencou. As pessoas começaram a comprar opções de compra e não se atentaram que a volatilidade implícita estava alta, sugerindo que a opção estava cara. E aí o que aconteceu? O mercado subiu, mas aquela opção desvalorizou. E isso aconteceu porque ela perdeu o valor dado a volatilidade. Agora, nós temos esses dois conceitos, né? A volatilidade implícita e a volatilidade histórica de uma opção. Basicamente, no mercado de opções, o modelo de precificação mais utilizado é o modelo Black & Scholes. Então, foi criado lá pelos matemáticos, né? Para precificar derivativos e, basicamente, eles chegaram a essa fórmula de Black & Scholes. Na fórmula, precisava do preço do ativo, do valor de exercício da opção. Além disso, precisava também da volatilidade histórica, do tempo que faltava para o vencimento daquela opção e da taxa de juros. Pegando tudo isso daqui e colocando em uma fórmula, que é a fórmula do Black & Scholes, e me dava qual deveria ser o preço teórico de uma opção. Só que quando você pegava o preço teórico, quando você pega o preço teórico de uma opção e vai ver aquela opção sendo negociada no mercado, você vai ver que o preço de mercado é completamente diferente, muitas vezes, do preço teórico, ou quanto deveria custar aquela opção. Então, aqui a gente tem alguns pontos, né? A gente tem algumas variáveis que são fechadas, digamos assim. Preço do ativo. Pô, se a ação está R$10, não tem como ser diferente disso. Então, é um valor fechado. O valor de exercício da opção também é um valor fechado. O tempo que falta para o vencimento é uma variável fechada também. Então, se faltam 10 dias, faltam 10 dias. Não tem como ser diferente disso. E a taxa de juros naquele momento também. A única coisa que era pautada no passado, no histórico, era a volatilidade. Então, com base na volatilidade histórica do ativo, me dava esse preço teórico. Então, se eu pegasse o preço de mercado e tentasse igualar ao preço teórico, mudando apenas, alterando apenas essa volatilidade aqui, a volatilidade, eu encontraria o que é chamado de volatilidade implícita. Que é basicamente o quanto o mercado está precificando de volatilidade para aquela opção. Quanto que ele acredita que aquela opção vai ter em termos de volatilidade. E a volatilidade, ela fica circulando assim. Hora está baixa, hora está alta, hora está baixa, hora está alta. Então, é importante, né? Se o preço de mercado está acima do preço teórico, significa que a volatilidade implícita está acima da volatilidade histórica. Pode ser um indicativo de que a opção está cara. Da mesma forma, se o preço de mercado está abaixo do preço teórico, significa que a volatilidade implícita está menor do que a volatilidade histórica. Pode ser um indicativo de que a opção está barata. Agora, a gente tem outros indicadores para olhar isso daí, né? Que é o IVRANK, que é o IV% ao qual não vou me ater aqui nesse vídeo. A gente pode fazer um outro vídeo, então somente para explicar isso daí. Mas se eu vier aqui nas plataformas de opções de negociação, normalmente ele já faz esse cálculo aqui para mim em tempo real, de uma volatilidade implícita de uma opção. Então, aqui eu peguei a Petrobras cotada R$ 22,37 e aqui ele me mostra a volatilidade histórica do ativo em R$ 49,51. Eu estava olhando essa opção, a Petri A389, uma opção de compra, uma call, direito de comprar a ação a R$ 22,51 e aqui ele me diz justamente isso, que a volatilidade implícita está em R$ 40,94. Então, com base no histórico, o histórico está bem maior do que a volatilidade implícita da opção. Lembrando que cada opção vai ter uma volatilidade implícita diferente. E quanto mais dentro do dinheiro, mais fora do dinheiro, maior tende a ser essa volatilidade implícita e as menores volatilidades implícitas estão aqui nas opções que estão no dinheiro. Então, esse é um conceito muito importante, principalmente para a gente que gosta de fazer operações de renda, operações para receber taxa, olhar se está num valor significativo ou se eu quero fazer a compra de uma opção. Pô, eu quero pagar por um negócio que esteja barato, pensando na valorização do ativo ou tentando pegar a queda do ativo se for comprar uma put, por exemplo. Então, é o indicador aqui que eu tenho que olhar. Obviamente, cada opção tem a sua volatilidade implícita. Posso operar também distorção de volatilidade. Se o vencimento mais à frente está com a volatilidade menor do que a volatilidade do vencimento atual, consigo montar estruturas de calendário que me pagam muito bem. Então, há uma infinidade de coisas que se pode fazer olhando a volatilidade implícita. E, obviamente, os principais indicadores que mostram se a volatilidade implícita está alta ou está baixa, é o IV rank e o IV percentil. Podemos fazer um vídeo aí. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só falando desses indicadores aqui, como olhar para eles. Coloca nos comentários aqui. Eu quero saber mais sobre a IV rank, a IV percentil e entender melhor. Agora, o conceito é basicamente esse, tá? O que é a volatilidade implícita, o que é a volatilidade histórica e cuidado para não comprar um ativo com a volatilidade implícita alta demais. Porque, como eu falei, ele fica assim, ó, navegando. Se a volatilidade implícita está aqui em cima, como aconteceu lá no Corona Crash, despenca, sua opção vai perder valor com a queda da volatilidade implícita. Porque quanto maior a volatilidade implícita, mais cara é uma opção. Maior é o valor extrínseco dessa opção. Então, o conceito é basicamente esse, super simples, tá? E coloca aqui nos comentários se você quer o vídeo aí falando sobre a IV rank, a IV percentil. E eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu joinha, o seu like para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas. Se inscreve aqui no canal, tá? Clica no sininho para receber as notificações sempre que novos vídeos forem para o ar. E nos vemos na próxima. Grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho